Bom dia senhoras e senhores do Conselho! Depois de quase um ano adormecida, a nossa amarelinha acordou e trouxe sua beleza para nos alegrar. Agora em julho de 2023 ela acorda e mostra que a natureza não morre. Mostra que com muita paciência faz a vida continuar bela. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto